Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Eu espero encontrá-los assim, muito bem, só crescendo, progredindo, avançando, construindo coisas novas. Porque é isso que eu encontro na palavra de Deus. Destinos sendo curados, vidas sendo restauradas. O Senhor é especialista em fazer isso. Em pegar o que está destruído, quebrado, arruinado. E Ele levanta. Jesus sempre foi um levantador de vidas. E Ele nos ensinou a sermos levantadores de vidas. Às vezes eu vejo as pessoas meio que confusas e perguntam, Ah, eu ainda não sei qual é o meu propósito de vida. Até porque propósito está na moda. Mas todos têm o mesmo propósito. De servir. Servir ao reino, servir às pessoas. Cada um numa área, de uma forma, servir. Todos têm. E a Bíblia diz assim, ó. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Mas para servir, e dar, e dar, ó. Para servir. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. E dar, 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 dar. O quê? Alguma coisa? Não. A sua vida em resgate por muitos. Se você sabe e não faz, é porque continua sem saber. Tem gente que fala assim, Eu sei. Mas. Ai, eu sei. Mas. Então não sabe. Tem que saber que sabe. E quando realmente sabemos, nós não passamos por cima. Agora, quando nós falamos sobre servir, os arrogantes, egoístas, já sim, se fecham. Por quê? Estão bloqueados, travados. Tem medo. O medo é o que mais trava as pessoas. O diabo, trava, amarra, bloqueia as pessoas com medo. Medo. Sempre tem medo. E quando a gente fala de servir, vem o medo do quê? Vão passar por cima de mim. Vão pisar em mim. Vão me tratar como uma coisa menor. Não é? Eu sei, porque eu já estive lá. E eu sei exatamente o que uma pessoa pensa quando ela ouve a palavra, você tem que servir. O maior é o que serve. Você dá um negócio assim, dá um treino na tua cabeça, você pensa assim, Como? O maior é o que serve. Porque na nossa cabeça, as pessoas têm que nos servir. Porque de alguma maneira, apesar de nós termos os nossos complexos e inseguranças, também tem aquela arrogância de que, de alguma maneira, nós somos melhores. Me sirva. Por que que eu não quero servir? Porque eu sou insegura. Sou insegura. Então eu não quero servir. Por que que muitas vezes as pessoas levantam muros enormes? Já colocando um... Ó, fica aí, tá? Não se aproxime. Insegurança. Insegurança. Porque se a pessoa chegar mais perto, ou ela vai descobrir quem eu realmente sou, e eu não quero, ou ela não vai me respeitar. Agora, respeito, você conquista através do servir. porque todo mundo respeita quem serve. E se você não se respeita, ninguém nunca vai te respeitar. E quando você age dessa maneira, com arrogância, com orgulho, com egoísmo, você não está se amando. Você não está se respeitando. que isso vai impedir a sua vida de avançar. A única maneira de eu me amar, é acreditando no amor de Deus por mim. Não tem outro jeito. Quando eu vejo que eu não mereço nada, não... sabe? E ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho. Eu não daria os meus? E ele deu o filho dele por mim. Ele ofertou o filho dele. Deus nos ensinou tanto com esse sacrifício, nos ensina, né? Porque ofertou, sacrificou por amor. Por amor. Então, quando você recebe, você acredita, porque você é o que você acredita. você faz errado porque você crê da forma... Você crê na coisa errada. Você tem que crer certo para fazer a coisa certa. Por que as pessoas fazem bobagens? Tantas bobagens na vida. Exatamente porque é o que elas acreditam. É o que está na cabeça delas. Por isso que Paulo falou tanto de renovação mental. porque tudo é uma questão de mentalidade. Tudo é uma questão de mentalidade. Jesus falou, você vai ser fiel no pouco, no muito eu te coloco. Exatamente porque tem os vitimistas que sempre vem com a desculpinha de se eu tivesse, eu faria. Se eu tivesse, eu daria. quando eu tiver, quando eu puder, quando eu tiver condições. Ou seja, nunca. Nunca. Porque se você não planta, você não colhe. Deus da semente é para quem semeia. Então, nunca vai ter condições. Ai, bispo, está quebrando em nome de Jesus. Não, você pode morrer de quebrar. Se você não plantar, você não vai colher. Entendeu? Tudo começa com uma semente. Deus dá semente para quem semeia. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A Bíblia diz, dai. Só dê. A Bíblia diz, o melhor lugar para se estar é o lugar de dar. A Bíblia diz, o generoso prosperará. Mas o mesquinho, o avarento, vai viver sempre na derrota, na miséria, na escassez. o problema está aqui. Se não muda dentro, não vai mudar fora. Prosperidade é mentalidade. Ou você é próspero dentro, ou você nunca vai ser próspero fora. Ou você tem uma mente abundante, ou você nunca vai desfrutar da vida abundante, prometida por Jesus. riqueza está totalmente dentro. Quando você acredita que você realmente nasceu com tudo que você precisa para construir uma grande vida, que você já nasceu rico, rico, você tem tudo que você precisa, como está lá tudo que diz respeito à vida, com seu divino poder, tudo que diz respeito à vida, ele já nos deu. Quer dizer, tudo que eu preciso para construir uma grande vida, está à minha disposição. Mas a mentalidade vitimista é sempre, mas para mim é mais difícil. Se eu tivesse, eu daria. O que você vai fazer por mim? Você não sabe o que eu passei. Minha vida foi sempre muito difícil. é a história do senhor que ficou lá 38 anos no tanque de Betesda e Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. O que Jesus respondeu para ele? Levanta, pega tua má que anda. Você tem que levantar, você tem que encarar seus problemas, você carrega tua maca, a maca é tua, ninguém vai te carregar, mãe, não. Você levanta e pega tua maca e anda. Porque as pessoas tendem a viver dessa maneira. Ninguém me ajuda, eu não tive um pai que me ajudasse, eu não tive mãe, eu não tive ajuda, eu não tive herança, ninguém me ajudou numa faculdade, minha infância foi terrível, sofri abusos, e assim vamos lá, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Deixo o passado, é o que a Bíblia diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu não vou construir nada novo na minha vida olhando para o passado, me distraindo com as coisas que estão acontecendo aqui. A Bíblia está o tempo todo me dizendo, siga em frente, continue, vá, avance. Ele disse, Paulo disse, prossigo para o alvo, você tem que ter um alvo, um alvo. Agora, eu vou falando, se você está cheio de travas, já dá para saber que mentalidade você tem, se é vitimista, religiosa, você está cheio de amargura, quando você se fecha, você já começa a se fechar, não, mas não é assim, não, não, você não está entendendo, não, não é assim, é assim, é o que a palavra de Deus diz, se você não faz nada com o que você tem, você não vai fazer se você tiver mais, foste fiel no pouco, no muito, Deus te coloca, ponto, ou seja, é um problema interno, é uma questão de mentalidade, onde, o que que o profeta, o Eliseu respondeu para a mulher que foi lá falar com ele, ó, eu tenho um problema, meu marido morreu, só deixou dívidas, ah, detalhe, o homem era discípulo de profeta, ou seja, o homem era discípulo de profeta e o homem não, assim, não sabia conduzir as finanças e quando morreu, deixou a família num problema daqueles, assim, os filhos estavam prestes a serem levados como escravos em pagamento, em forma de pagamento daquela dívida e a mulher entrou em desespero e foi lá falar com Eliseu, ó, os credores querem levar meus filhos como escravos e assim, eu não sei o que fazer, aí ele perguntou para ela, ó aqui, o que você tem em casa? Primeira coisa que ela falou, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, ou seja, ela não enxergava aquilo como um, uma fonte, uma semente, algo que ela pudesse usar que seria capaz de mudar a vida dela. Ela se sentia assim, viúva, coitada, só dívidas, presta a perder os filhos, não tem nada, entendeu? O que que eu vou fazer? O Eliseu, ó, pergunta, pergunta, ela jogou para ele e jogou para ela, porque é assim que Deus faz, é assim, ela jogou para ele, ele jogou para ela, o que você tem em casa? Tenho nada, só um pouquinho de azeite, quer dizer, aquele pouquinho de azeite não era nada para ela, ele falou, pega vasilhas, muitas vasilhas, entra, fecha a porta e começa a virar o azeite, você vai usar o que você tem e é impressionante, quando ela começou a derramar o azeite, quando ela começou com aquele pouquinho, ela virou para encher uma vasilha, ela encheu tantas, com aquele pouquinho, tantas, que depois ela voltou lá e falou para ele, olha, o azeite só parou de correr aquele pouquinho, começou com um pouquinho, quando não tinha mais vasilhas, quer dizer, se tivesse mais vasilhas, teria corrido, teria enchido muito mais, mas ela encheu o suficiente para poder pagar as dívidas e viver do resto, porque é quando ela voltou lá e falou, olha, já já deu certo, funcionou, ele disse, agora vai, vende, paga as dívidas e vive do resto, quer dizer, a vida dela mudou com um pouquinho de azeite, mas o azeite teve que ser derramado, ela teve que acreditar e usar aquele azeite, entendeu? E as pessoas tendem a viver dessa forma, eu sou uma coitada, eu sou um coitado, eu não tive chance, é mentalidade, o profeta abriu a mente daquela mulher, você vai usar o que você tem, quando você muda, agora é, o que eu vou fazer? Eu vou fazer eu posso fazer, muda completamente, agora eu vou servir, eu vou dar, eu vou dar o que eu tenho, por pouco que seja, eu começo a usar e vai crescer, vai transbordando, daqui a pouco está transbordando, porque a Bíblia diz, e ser vos adado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vai voltar para você até derramar, como é que você age com as pessoas, você honra as pessoas, você serve, Jesus não teve problema nenhum em tirar a capa, amarrar a toalha, encher a bacia com água e lavar os pés das pessoas, isso nunca diminuiu o Senhor, ninguém, agora não respeito mais o Senhor, porque ele lavou meus pés, muito pelo contrário, respeitaram ainda mais, honraram ele ainda mais, porque essa mentalidade insegura, complexada, orgulhosa, é que impede as pessoas de fazerem o que funciona, essa mentalidade de que só tem um jeito de eu sair dessa situação escassa, cheia de privações, é alguém me dando alguma coisa, não, é você dando o que você tem, é você usando o que você tem, é você plantando na vida do outro, no reino e na vida das pessoas, você planta no reino e na vida das pessoas, mentalidade, tudo é uma questão de mentalidade, uma mentalidade próspera, é uma mentalidade generosa, a única maneira de uma pessoa prosperar é abundando, transbordando, agindo com generosidade, é a única e prosperidade é um crescimento que não cessa, nunca vai cessar, quando você transborda, está lá, a mulher virou o azeite, só parou de correr quando não tinha mais vasilha, então, enquanto tiver vasilhas, o azeite corre, por isso que eu nunca posso parar de servir, de dar, outro dia eu falei muito, planta com a mão esquerda e cole com a direita, você não pode parar de plantar, chega de justificativas, chega de desculpas, chega de jogar responsabilidade sobre os outros, chega de olhar para o passado, chega de se distrair com as coisas que estão ao teu redor, saia do meio de pessoas vitimistas, queixosas, abençoe, abençoe todas as pessoas, transborde na vida de todas, mas conviver, conviva com pessoas que vão desafiar você a ir para um lugar mais alto, porque você está lá, andando com uma pessoa fofoqueira, uma pessoa ociosa, uma pessoa sem foco na vida, você acaba pegando isso para a sua vida, você fica aí andando com gente que só reclama, gente que só fala mal dos outros, só sabe reclamar e apontar defeitos, e assim, tem gente que é terrível, ele só sabe queimar as pessoas, você acha que você vai parar onde? Queimando as pessoas, só tem um jeito, é tão inseguro, é tão miserável, que a vida dela é diminuir o trabalho do outro, queimar o outro, assim, não honra ninguém, e depois acha que vai chegar a algum lugar, você não honra as pessoas? O trabalho que o outro fez sempre tem um defeito, o fulano sempre tem um defeito, se alguém prospera já vem na tua cabeça, é, tem alguma coisa errada, é a sua mentalidade, é por isso que você não consegue romper e ir além, porque não pode ser, né, que a pessoa plantou uma boa semente, fez um trabalho excelente, se esforçou e foi além, não, tem que ter alguma coisa errada, né, aí também, né, também, né, com toda essa ajuda, também, né, deverança, também, né, ai, é isso, é aquilo, quando uma pessoa é incrédula, e ela é vitimista e o que ela alimenta dentro dela é sempre o lado negativo e crítico, ela nunca vai viver algo maior na vida dela, porque é sempre assim, o sujeito prosperou porque ele mexeu com droga, porque ele fez um negócio ilícito, ou porque ele tirou algo de alguém, é porque ele explorou no céu alguém, explorou alguém, ou porque isso e aquilo, tem tudo isso por aí? Até tem, mas, não é a regra, não é, preste atenção, não é porque tem gente que faz o que é errado, que eu vou generalizar, e vou transformar isso numa regra, bom, é só assim, claro que não, o generoso prosperará, diz a Bíblia, e se você obedece, a bênção, as bênçãos do Senhor vão acompanhar a sua vida, você vai ter para emprestar, e daqui a pouco nem para emprestar, você tenha para dar, e eu estou falando sobre tudo, não é sobre dinheiro, meu querido, porque, presta muita atenção, você começa curando as dores das pessoas, porque as suas dores vão ser usadas para curar as dores das pessoas, você é curado para levar a cura, você é liberto para levar a libertação, é salvo para levar salvação, tudo que você recebe é para ir adiante, tudo, agora, você tem que entender, que tem que ter uma mentalidade de servo, uma mentalidade doadora, a prosperidade acontece dentro de nós, todo dia eu venho aqui nesse programa, para abençoar sua vida, para transbordar na sua vida, e muitas vezes nem um like você dá, você não é capaz de ofertar um like, não é capaz de ofertar um like, veja bem a mentalidade, está aí, está sendo abençoado, porque é impossível você não estar sendo abençoado nessa manhã, você está sendo abençoado, e muitas vezes não é capaz de ofertar um like, você vê que nem, aí eu não tenho nada, dá um like, já está ofertando, já está dando alguma coisa, aí eu não gostei, então dá um dislike, faz alguma coisa, está na hora de você fazer alguma coisa, então dá dislike, mas faz alguma coisa, tem que fazer, ponto, o que não pode é viver, aí, aí eu concordo, eu discordo, aí eu acho, então para de achar, e começa a ter certeza, você não concorda com isso e aquilo, eu também não concordo, que a sua vida não avance, que a sua vida não vá além, e você pode ter certeza que Deus também não, porque ele deixou tudo à sua disposição, basta você crer, só que o caminho, não é você ficar aí, que me sirvam, me deem, não, você planta, você dá, você é generoso, você serve, porque o maior é o que serve, você quer ser o menor, não sirva, você quer ser pequeno, o menos importante, o menorzinho, não sirva, não doe nada, não ajude ninguém, não transborde na vida de ninguém, entendeu? começa com o que você tem, talvez Deus fez tanto na tua vida, e você já podia estar aí contando para outras pessoas, tua serva não tem nada, não tem um pouquinho de azeite, então começa a usar seu pouquinho de azeite, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai transformar a sua vida, se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já para nós orarmos. O momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, que essa palavra tenha entrado, impactado, tocado profundamente, mexido nas entranhas dela, e que a partir de hoje, ela não viva mais com medo de se posicionar, de agir, que ela busque Senhor a cada dia, se firmar na Tua palavra, abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, eu consagro tudo, peço vitórias, mudanças, definições, respostas, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, peço uma unção de conquista, da prosperidade, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas Senhor estejam sendo transformadas, livres, eu abençoo o Teu povo em todo lugar e agradeço por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus, amém. O número do Descrividas é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 Namoca, onde eu fico, onde vou estar amanhã às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, esteja entre nós, vamos, venha, vamos buscar a Deus com força, eu te amo, é um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Música